O senador Romero Juca era a pessoa mais importante aqui para o governo do Fernando Henrique, dentro do Senado. E agora o PSDB acha que ele não é mais uma pessoa importante, que ele não é uma pessoa confiável? Ele segue sendo o mesmo senador Romero Juca, da época do governo Fernando Henrique, da época que era líder do governo do presidente Lula e agora. Não estou fazendo nenhuma defesa dele, só estou estranhando o tratamento dado pela bancada de oposição, especialmente os colegas do PSDB.